Quando eu te vi E eu fiquei, eu fiquei quase chorando E eu pedi, eu pedi muito ao Senhor Eras tu, eras tu, oh Madalena Eras tu, eras tu, o meu amor Eras tu, eras tu, oh Madalena Eras tu, eras tu, o meu amor E assim foi, nossa vida pelo mundo E eu sozinho, eu sozinho fiquei então E para nunca mais te esquecer Eu pensei em fazer-te esta canção Eras tu, eras tu, oh Madalena Eras tu, eras tu, o meu amor Eras tu, eras tu, oh Madalena Eras tu, eras tu, o meu amor Quando eu te vi Pela rua passeando De mãos dadas, de mãos dadas com outro amor E eu fiquei, eu fiquei quase chorando Eu pedi, eu pedi muito ao Senhor Eras tu, eras tu, oh Madalena Eras tu, eras tu, o meu amor Eras tu, eras tu, oh Madalena Eras tu, eras tu, o meu amor Eras tu, eras tu, oh Madalena Legenda por Sônia Ruberti